O movimento Passe Livre faz ato contra alterações das linhas de ônibus na região do Campo Limpo, zona sul da cidade. A repórter Carla Rodeiro acompanha a manifestação e tem mais informações. Olha, um grupo de cerca de 50 pessoas segue agora pela estrada do Campo Limpo em direção, com destino, ao terminal de ônibus do bairro, que eles chamam, olha só, na faixa, de terminal Campo Lixo. O protesto é contra a suspensão de linhas de ônibus que saiam do bairro em direção ao centro. Os moradores reclamam que agora tem de pegar mais de um ônibus para fazer o mesmo trajeto. Bem, a polícia acompanha essa passeata sem interferir por enquanto. O tamanho do efetivo policial, a gente tem a impressão que é quase o mesmo do grupo de manifestantes, ou até maior. Outra observação é que a gente não vê, por enquanto, também manifestantes mascarados. Todos eles ali estão com o rosto à mostra, o rosto descoberto. O protesto segue tranquilo, em certo ponto, porque eles interditam a estrada do Campo Limpo no sentido de quem vai para o município de Itabom da Serra, o que causa transtorno para quem está no trânsito e para quem está dentro dos ônibus, que formam ali uma fila ao longo desta avenida. Ontem, na região do Grajaú, na Zona Sul, um protesto, também convocado pelo Movimento Passe Livre, terminou em confusão e quebra-quebra. A polícia usou bombas de gás para dispersar o grupo de cerca de 150 pessoas, das quais 22 foram detidas e liberadas em seguida.